Boas palavras para um bom dia. Estamos nessa semana comentando sobre a questão da dor, a dor que nos assombra neste planeta, a dor que nos acompanha, ricos e pobres, homens e mulheres, pessoas de todas as etnias, de todos os povos, de todas as nações, de todas as épocas, a dor que é indelével da espécie humana e também de outras espécies, os animais também sofrem, as plantas sofrem, a Terra está em sofrimento profundo, o planeta Terra está em sofrimento, aliás, esse planeta está em sofrimento, causado esse sofrimento por nós, pelos seres que agridem o planeta, a mãe Terra, mas seja de que maneira for, o sofrimento é algo que faz parte da estrutura da existência e uma das grandes funções ou metas ou proposições das grandes tradições espirituais é justamente consolar esse sofrimento, confortar ou promover caminhos de superação deste sofrimento. Então eu vou lembrar hoje de duas figuras que trabalharam por isso, que foi Jesus e Buda, foram Jesus e Buda. Buda, vocês sabem a história dele, ele era um príncipe, o príncipe Siddhartha saiu do seu palácio e foi fazer um passeio que o pai não queria que ele conhecesse a realidade da vida, mas ele foi e conheceu a morte, o sofrimento, a velhice, a impermanência das coisas e ficou tão impactado que quis achar um caminho não apenas para libertar a ele próprio do sofrimento, mas para libertar a humanidade do sofrimento. Então Buda foi esta pessoa, este espírito iluminado, cheio de compaixão que queria libertar o ser humano justamente do sofrimento, mas não é possível tirar da terra a dor, a velhice, a morte, a impermanência das coisas. Então ele propôs um caminho interior de iluminação das pessoas, dos seres, para que possam dentro de si mesmos, dentro de si mesmos, superar ou transcender o sofrer. E aí o que é isso? É o caminho do desapego, o caminho do desapego do desejo, o caminho do desapego de si mesmo, da compaixão, que são caminhos trilhados e propostos pelas diferentes tradições do budismo, inspirados nesta caminhada e nesta experiência búdica do Siddhartha Gautama. É uma história belíssima, inspiradora, mesmo quem não é budista, eu não sou budista, mas me identifico e gosto demais dessa história tão bela e tão inspiradora. E também o outro grande mestre, esse nosso mestre do ocidente, que é Jesus, ele fez um caminho contrário, né? Ele nasceu na pobreza, ele não nasceu como príncipe, mas ele foi chamado do príncipe da paz, do príncipe entre as nações, ou seja, esses títulos de príncipe estão aí associados tanto a Buda quanto a Jesus, né? Mas o caminho dele foi o contrário de Buda, né? Não foi fazer uma caminhada, uma jornada para libertar a ele próprio ou o ser humano do sofrimento, mas foi viver conosco os sofrimentos que nós temos. Ele enfrentou a tortura, a morte, mas tem uma passagem e assim, mostrando para nós a atitude de coragem e transcendência diante da dor. Mas tem uma passagem que eu considero das mais lindas do Evangelho, que eu queria compartilhar, claro que todo mundo conhece, mas só para a gente comentar aqui e relembrar, que é a seguinte, quando em Mateus 11, 28 a 30, diz Jesus, vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então vejam, o que ele está querendo propor nessa passagem tão linda? Está dizendo que se nós aderirmos ao seu jugo, ao seu fardo, se nós aderirmos a sua trilha de amor ao próximo, de compaixão, dos seus ensinos, de humildade, que sou manso e humilde de coração, de mansuitude e humildade, humildade é desapego do ego também, nesse ponto, dialoga muito bem com o budismo. A humildade não é auto-flagelação, não é auto-humilhação, é o desapego de si, é o entregar-se, é o estar acima das contingências, das pequenezas vaidosas do mundo. Então, se nós aderirmos a esse programa, digamos assim, de ação no mundo, nós teremos um consolo interno, nós sentiremos uma suavidade, que é exatamente também o que Buda propunha, de nós sentirmos maior suavidade, o sofrimento, a dor, não nos pesarem tanto. Esses grandes caminhos espirituais, hoje estou citando o budismo e o cristianismo, mais do que isso, Buda e Jesus, porque nem sempre as religiões institucionais, aqueles que representam as religiões, aliás, a maioria das vezes, não necessariamente seguem, ou demonstram, ou exemplificam aquilo que os grandes mestres exemplificaram. Às vezes, sim, temos grandes monges e monjas budistas, como temos grandes cristãos de todas as épocas, que vivenciaram, que exemplificaram, que de fato, se mostraram como seguidores dos grandes mestres. Mas, acima de tudo, temos que procurar nesses grandes mestres a inspiração. E a inspiração é a da compaixão, a inspiração é da coragem, a inspiração é do desapego de si mesmo, das coisas terrenas, isso também, tanto no cristianismo quanto no budismo se fala, quanto mais desejo, quanto mais ambição, quanto mais você colocar o seu coração onde há, no tesouro que as raças, que as traças roem, ou que os ladrões roubam, como dizia Jesus, mais ansioso, mais sofrimento você vai angariar. Quanto mais você estiver leve na sua bagagem para pervenenar pela vida, quanto mais você enxergar a dimensão da eternidade, quanto mais você se entregar à vida e ao próximo com amor, com compaixão, com humildade, mais leve será seu coração, apesar de todas as dores, apesar dos momentos históricos bastante sombrios que estamos atravessando. nós jamais podemos deixar se sentimos, se temos um coração, não vamos deixar de nos sentirmos tocados, internecidos, compadecidos e até sofridos por ver tanto sofrimento no mundo. Então, por isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase que é muito, parece um pouco pessimista, mas é verdade, a felicidade não é desse mundo, a felicidade inteira sem sem nenhum sem nenhuma sombra, não existe nesse mundo, porque mesmo que nós estejamos em plena comunhão com Deus, em plena iluminação búdica ou crística, nós sempre se tivermos um coração e principalmente se tivermos iluminados, temos sim um coração, seremos tocados pelo sofrimento humano, seremos impactados pela maldade humana, seremos impactados por todas as consequências que coletivamente temos provocado no mundo, existem os carmas individuais, os carmas coletivos, no sentido de que desencadeamos uma série de ações individuais e sobretudo coletivas que nos enredam ainda em muito sofrimento, precisamos vencer, mudar o rumo, mudar o caminho, transformar o mundo, trabalhar para termos outras formas de atuação entre nós, entre os seres humanos, nós com a natureza, nós com os animais, nós com as plantas, nós com a mãe terra, nós com os outros seres humanos, enfim, temos que mudar totalmente o rumo para caminharmos no sentido de vencer tantas dores, mas enquanto estamos a caminho, vamos nos ancorando nesses grandes mestres que se tocaram, se impactaram, se compadeceram das nossas dores e trilharam caminhos, abrindo trilhas para seguirmos as suas pegadas. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia. para um bom dia. e aí e aí